oi oi meus amores tudo bem com vocês e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um delicioso queijo minas frescal que ele fica bem molinho gente bem fresquinho mesmo aquele queijo bem gostoso para vocês estarem tomando com aquele cafezinho com aquele gosto bem caipira e é bem simples e fácil de fazer então se você gosta de um queijinho quer fazer na sua casa bora comigo para o vídeo aprender a fazer essa delícia já deixa o seu like já se inscreve nesse canal e também compartilha esse vídeo então bora comigo para o vídeo então aqui para o nosso queijo frescal caseiro simples fácil e rápido de fazer aqui eu tenho nessa panela 4 litros de leite o meu leite ele está morninho porque ele acabou de sair da teta da vaca mas se você for fazer com aquele de saquinho você pode amornar esse leite leite como como se você fosse dar leite para beber tá bom porque aqueles de saquinho você compra em supermercado então você aquece ele só um pouquinho como você fosse dar o leite para beber não pode ferver e nem esquentar demais só aquecer com o leite de caixinha não dá certo fazer queijo tá bom gente então aqui nesses 4 litros de leite então aqui nesses 4 litros de leite eu vou colocar meia tampinha de coagulante somente meia e eu estou utilizando esse coagulante aqui ó você encontra em supermercados chama coagulante líquido para fazer queijo e aí aqui eu vou colocar o sal da minha preferência vou estar colocando duas escumadeiras assim ó duas escumadeiras duas colheres de pau né na verdade assim rasas e agora a gente mistura bem eu gosto de colocar o sal nesse momento se você quiser colocar o sal depois quando você for fazer colocar o seu queijo dentro da forma né fica à vontade mas eu já gosto de colocar aqui que eu acho que pega bem o sabor assim do sal no queijo a gente mexe bem para diluir o sal né e todo o coagulante nesse leite agora eu vou deixar coalhando aqui por uma hora já se passou uma hora e a nossa massa já talhou como que eu sei que ela talhou porque eu puxo assim ó ela já está toda talhada aqui como está bem frio gente então a massa tá bem molinha se na sua cidade for calor a massa vai estar bem dura aqui eu estou mexendo olha só para vocês verem está bem molinha massa mas não tem problema porque eu vou jogar um segredinho aqui para que essa massa venha juntar e assim a gente conseguir fazer o nosso queijo agora aqui eu estou jogando 500 ml de água fervendo eu fervi a água e joguei aqui nessa massa agora eu misturo super bem aqui essa água com esse leite gente porque assim gente essa água que é o segredo desse queijo vai fazer a massa toda se juntar embaixo e o soro vai ficar em cima a água faz dividir o soro da massa a massa vai ficar toda embaixo e o soro em cima e eu vou deixar aqui descansando por uma hora e já se passou mais uma hora e agora o soro soro já saiu da massa aqui em cima só está o soro então eu vou retirar todo esse soro você descarta esse soro eu vou tirando aqui de imediato com uma canequinha e depois que eu consegui tirar quase todo o soro eu vou coar a nossa massa vou coar em uma peneira Oi gente vocês não tem noção do quanto fica muito gostoso esse queijo ele fica bem molinho não fica aquele queijo já duro já firme é ele fica um queijo assim bem molinho bem fresquinho mesmo se você quiser que ele vai ficando mais duro né ele vai ficando mais duro ao decorrer da semana é isso é normal porque a gente coloca na geladeira então ele vai ficando mais firme mas de imediato gente esse queijo é um queijo bem molinho bem molinho mesmo bem gostoso para vocês está comendo aí tá bom gente olha só já estou coando a massa como vocês podem ver e agora aqui é só montar o nosso queijo na forma aqui eu tenho uma forma para queijo se você não tiver forma na sua casa você pode improvisar você pode pegar uma vasilha e dá furos nela assim né e colocar sua massa e montar o seu queijo então eu coloco toda minha massa aqui nessa forma e vou apertando assim gente para que venha sair o soro a gente tem que apertar bastante para que venha sair o soro porque se você não apertar o soro fica em contato com seu queijo e vai inchar depois então é importante você virar de um lado virar do outro e sempre apertando para que o soro venha sair às vezes não não sai por completo mas você tirando um pouco já está ótimo e o nosso queijo aqui já está pronto gente olha só vocês viram como que é simples e fácil fazer um queijo já está prontinho agora eu vou estar levando para a geladeira por no mínimo uma hora para que ele venha firmar bem para depois vocês estarem comendo então agora eu vou levar para a geladeira e vou deixar lá por uma hora às vezes ele vai soltar um soro é só você descartar tá bom gente e depois de uma hora na geladeira o nosso queijo já firmou bem olha só vou tirar da forma e vou estar tirando aqui uma super fatia para mostrar para vocês como que ficou por dentro e se vocês me perguntarem se dá certo fazer com limão gente não dá certo tem que que ser com coagulante mesmo tá bom e vocês não tem noção do quanto esse queijo fica gostoso ele fica bem molinho como eu falei para vocês se vocês quiserem que ele fique firme né você deixa ele na geladeira que aí naturalmente na geladeira ele já vai ficando mais firme de um dia para o outro e vai secando também se você quer que o seu queijo seque é só deixar na geladeira mas todos os dias você vai se virar de um lado virando do outro que aí ele vai ficando amarelinho e aí é só você ralar bom e se você gostou desse vídeo deixe seu like se inscreve nesse canal ativo Sininho em todas que assim você não perde nenhum vídeo mais que eu poste aqui tá bom gente e também compartilha com seus amigos muitas pessoas querem aprender fazer queijo em casa tem vontade né de fazer então se você compartilhar vai estar me ajudando e vai estar ajudando o próximo também gente olha só eu mordi aqui para mostrar para vocês como que fica por dentro gente bom então esse foi o vídeo de hoje meus amores se você gostou deixa o seu like mais uma vez né se inscreve nesse canal e ativo Sininho em todas que assim quando eu postar um vídeo o YouTube vai mandar para vocês um super beijo fica com Deus tchau tchau meus amores até a próxima